para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, falamos ao vivo então aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Quem coordena os trabalhos é o deputado Carlos Henrique. Vamos acompanhar então neste momento a leitura da ata da reunião anterior. A quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima-nona legislatura, em 24 de junho de 2020, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 7 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo o secretário, a DIOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Elita Arquínio, primeiro-secretário de OCO, lê a correspondência constante do ofício número 462, barra 2020, encaminhando o projeto de lei complementar número 47, 2020, do presidente do Tribunal de Justiça. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião remota, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 43, 2020. Os projetos de lei números 1620, 1845, 1847, 1.859, 1.866, 1.867, 1.872, 1.895, 1.897, 1.924, 1.936, 1.995, 1.997 e 2.066, barra 2020. Os requerimentos números 5002, 5.066, 5.068, 5.075, 5.080, 5.213, 5.214, 5.217, 5.219 a 5.237, 5.259, 5.263, 5.279, 5.280, 5.284, 5.884, 5.886, 5.888, 5.889, 5.891, 5.893 e 5.903 a 5.908, barra 2020. E comunicação da Comissão de Segurança Pública. Proferem discursos os deputados Gil Pereira e Duarte Bechi, a deputada Laura Serrano, deputado Sargento Rodrigues e as deputadas Celise Laviola e Ana Paula Siqueira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 4.940, 4.967, 4.971, 4.972, 4.974 a 4.977, 5.871, 5.873, 5.874, 5.878, 5.879, 5.884 a 5.886. 5.888, 5.889, 5.893, 5.903, 5.904 e 5.906 barra 2020. E da ciência da comunicação hoje apresentada. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Sargento Rodrigues e pela deputada Ana Paula Siqueira, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado, pela leitura da ata. Em discussão à ata, as deputadas e os deputados que quiserem discuti-la manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Obrigado. 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 Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem número 90, de 2020, do governador do Estado, indicando o deputado Raul Belém para líder do governo nesta casa. A presidência manifesta aqui a congratulações, parabenizando pela escolha do novo líder desta casa, líder do governo, deputado Raul Belém, que é a frente da sua liderança. Espero que, Vossa Excelência, seja iluminado, guiado nas suas decisões, articulações desta casa com o governo do Estado de Minas Gerais. Seja muito profícua a sua liderança. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção, a infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020, observando-se o disposto no inciso 2 do artigo 14 e no artigo 22 do regimento interno, nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença das reuniões de plenário e das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma dos cilégios ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio de plataformas cilégios para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá a três minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente, questão de ordem, indicando a questão que pretendam elucidar. Será cancelada a inscrição do deputado, que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever normalmente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que um pronunciamento estava sendo feito. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputadas. O deputado preside essa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Então, essa casa, durante a pandemia, aprovou uma série de leis que visa estabelecer algumas medidas de proteção para as mulheres, para o povo negro, para os trabalhadores. Essa casa aderiu, inclusive, à campanha Vidas Negras Importam. A logo legislativa foi colocar ela no formato black. E aqui eu quero também trazer, já no começo da minha fala, parabenizando o presidente Juntinho, que essa semana também inspirou o seu discurso no discurso do único presidente afrodescendente dos Estados Unidos a homenagear o senhor Nelson Messias, ex-presidente do Tribunal de Minas Gerais. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é para dizer e reafirmar aqui nessa plenária que é impossível hoje não discutir a pauta antirracista como agenda pública. E quanto é impossível também discutir antirracismo e sustentar políticas de austeridade. Eu faço essa introdução, colegas, porque o que me motivou a escrever, estar hoje aqui compartilhando com vocês, e é justamente o que vem nos sufocando, eu como servidora pública, esse projeto de lei que chegou até a casa, esse projeto de lei do governador Zema, e aí eu pergunto, governador Zema, a portaria é assinada pelo Ministério da Economia do nosso ministro Paulo Guedes, que impõe de forma arbitrária uma nítida violação do pacto federativo, que deixa os estados de joelho perante o governo federal, aonde está a autonomia do nosso estado? Porque diante da pandemia temos que discutir, nesse momento, mudanças na carta magna do estado, mudança na nossa Constituição, com prazo de 31 de julho, para adequar o estado a regras que está nitidamente retirando o direito dos trabalhadores, dos servidores públicos, né? E por que que o governador Zema não reage a essa essa imposição? Por que que o governador Zema não está buscando uma forma de ampliar esse prazo e garantiu que para nós é muito caro, o povo continua sendo golpeado, estão propondo uma apropriação ainda mais grave do que tem mais sagrado na vida de todo trabalhador, que é o salário, empurrando enfermeira, entregando, que está entregando a vida agora durante a pandemia para socorrer os mineiros, as professoras, empurrando todas as professoras, os enfermeiros para vender bala na velhice. Esse debate é muito sério e aí essa quarta-feira foi a primeira vez que nós ouvimos o secretário de saúde aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, defender o isolamento social como a única saída possível. Aí eu pergunto, presidente, colegas, deputadas e deputados, pergunto para os colegas, mas pergunto para o povo, por que que nós, por que que essa casa pretende tramitar o único fio de acesso à justiça social na velhice que os servidores têm durante a pandemia? Como se dará a essa participação da sociedade civil nesse debate? Porque não é um debate dos servidores públicos, são mudanças na estrutura do Estado. Agora, o governador Zema não apresenta alternativa de receita, nem resposta para a pandemia, mais uma vez, coloca o servidor público como responsável por um problema orçamentário, por que não pensar em outras ações de política fiscal do Estado? Como rever as exceções, as desonerações fiscais e trabalhar para a melhoria da receita? Por que que o governo ainda quer, mais uma vez, jogar na mão da questão prestando serviço para a população a culpa de erros de gestão? Já passamos quase seis meses em sala de aula sem professor de matemática. E sabe por que isso acontece, colegas? É porque a precarização do serviço público, o ataque constantemente ao papel social do servidor público tem empurrado, inclusive servidores importantes para a iniciativa privada. E aí eu uso a dizer que a tentativa mais do que evidente tanto do governo Bolsonaro como do governo Zema é de retirar direito desses trabalhadores para que de fato esvazie a estrutura do Estado. Ele continua reproduzindo a mesma lógica de Bolsonaro de além de não atacar a crise sanitária, ele também não consegue apresentar uma saída para a crise econômica. O governo Zema abriu mão de mais de seis bilhões de impostos em 2019. Nós estamos falando de renúncia fiscal. Houve um crescimento de 27% em relação a 2018. Para o empresário, ele continua passando a mão na cabeça. Agora, Zema utiliza da pandemia foi a justificativa que ele trouxe no seu discurso aqui na Assembleia Legislativa em conjunto com o conjunto do déficit fiscal à reforma da Previdência. Olha que insanidade Zema faz com Minas o que Bolsonaro tem feito a nível nacional. Aproveitar a crise sanitária, aproveitar essa situação de pandemia para empurrar a goiada. Enquanto isso, é gravíssimo o fato do governo não ter feito defesa da lei candidata, a recomposição. Ele rebaixou o Estado de Minas Gerais na federação e tivemos um acordo que prevê apenas um mínimo de 10% do que a gente tinha direito nesses 17 anos. Ele apresenta como a única alternativa à crise fiscal e sanitária e política o desmonte do Estado. Ele vem destruindo a Constituição, ele se recusa a gerar uma democracia e continua de forma irresponsável a tornar a administração pública inviável. Zema vai na contramão do que a pandemia tem nos ensinado. A austeridade, a ausência do Estado, joga essa crise no colo do povo, dos mais pobres. É uma política de morte e que pesa ainda mais sobre o povo negro. Como disse Silvio de Almeida na última segunda-feira que ele parou o país para dar uma aula de... E ele vem reforçando isso. É impossível uma política, é impossível sermos antirracistas, isso significa que as pessoas que estão dizendo que não são racistas é incompatível com o discurso da defesa de política de austeridade, da redução do Estado. Nós sabemos que a redução do Estado significa necessariamente a redução do atendimento àqueles que precisam da política pública. A reforma da Previdência irá agravar ainda mais a crise, aumentar a alíquota, também para os servidores inativos, a maioria dos idosos são o chefe de família, comunidades inteiras, bairros, cidades inteiras, precisam e vivem dessa renda mínima que vem dos aposentados para manter o comércio local. Deputada Andréia, só registrando um pedido de a parte da deputada Leninha. Sim, eu vou terminar esse pensamento aqui e, claro, vou dedicar uma parte para a deputada Leninha. Pois não. aumento e a reforma da Previdência ataca diretamente as mulheres. Esse debate das mulheres é imperativo para se discutir nessa casa. Registro aqui que é imperativo que essa casa discuta como mérito nessa reforma, nesse desmanche da Previdência, o papel das mulheres na manutenção da vida. porque eu deixo aqui para o governador Zema. Se ele sabe que para manter a vida ele tem uma pessoa que limpa a privada dele. Se ele sabe que para a manutenção da vida tem alguém que lava o copo, que mantém a roupa dele limpa, que produz a máscara que todos nós estamos usando. Estou dizendo de forma bem didática que precisamos demonstrar que desconsiderar o papel da mulher na sociedade machista que ela realiza dupla, tripla, jornada, é aumentar e muito esses sete anos é também um ataque direto àquelas que produzem a vida no cotidiano. Com isso eu dedico aí uma parte para a deputada Leninha que também vem reforçar com certeza o que a gente está dizendo da indignidade que é essa reforma da Previdência ou esse pacote de maldades esse pacote de atraso que o governador Zema mandou para essa casa de forma extremamente arbitrária. Obrigada. Obrigada deputada Andréia, boa tarde presidente, boa tarde colegas que nos acompanham nessa tarde. Eu queria fazer destaque em duas questões abordadas pela Andréia. De manhã eu acompanhei também como muitos de vocês a reunião da CSTJ, primeiro espaço do ritmo de tramitação do projeto de lei, os debates calorosos, cheios de conteúdos e cheios inclusive na minha perspectiva do ponto de vista regimental com pessoas mais experientes colocando essa necessidade da gente rever os prazos e a necessidade de abrir o diálogo com os servidores do Estado. foram intervenções brilhantes e eu estou mais convencida ainda de que nós não vamos tratar esse projeto com o tempo e a hora que o governador quer, mas com o tempo e a hora que nós fizermos um processo de participação e de principalmente do debate com os servidores. Então, eu estou dizendo que com certeza muitos de nós que acompanharam, nós vamos tratar desse assunto, entrar a gosto eu imagino e como bem disse acho que foi o Sargento Rodrigues ou a Ana Paula em função do Covid nós estamos tendo prazos revistos de eleição das atividades normais entendendo que nós não estamos na normalidade e que a gente de fato precisa com lucidez política com responsabilidade tratar esse tema. Mas eu queria fazer um outro destaque da deputada Andréia porque a gente tem depois dos eventos lá nos Estados Unidos do Jorge Freud a gente tem participado de inúmeros debates sobre o combate ao racismo sobre a necropolítica sobre o racismo institucional enfim e é lógico que nós também temos recebido de vários professores da rede estadual inclusive eu recebi da professora Priscila Lima de Injúri de Fora mas eu também sei que a UFMG o núcleo de estudos apro-descendente de combate ao racismo tem feito diversas denúncias da forma equivocada do material escolar que a Secretaria de Estado está disponibilizando através do plano de estudo tutorado a professora que me escreve além dos vários equívocos com relação à escravidão no Brasil nós sempre falamos que essa abolição ela não foi não materializada não aconteceu porque os negros depois do dia 14 não tinham terra não tinha proteção do Estado não tinha apoio da igreja da sociedade enfim dia 13 foi um dia de conquista que não foi um presente mas um dia de conquista das várias lutas dos negros e negras do Brasil mas no dia 14 uma ausência completa de política pública para cuidar desse povo a professora coloca que eu gostaria de pedir licença e abrir aspa rapidamente ela coloca assim olha está rapidinho quando fui ler e estudar as atividades de português nessa semana para as crianças a escravidão foi abordada de forma equivocada na visão de quem a escreveu os povos eram divididos entre fracos e fortes os fortes dominavam os fracos e os escravizavam eu não tenho tempo para abordar tudo o que ela disse mas é só chamar a atenção dessa visão colonialista dessa visão equivocada para tratar a escravidão no Brasil e que vem sendo reforçada por esse material didático tão equivocado e que merecia ser retirado ou merecia não ser considerado como aula como conteúdo para as aulas de história da nossa rede estadual então fico alerta a nossa denúncia sobre esse tipo de abordagem equivocada na nossa avaliação obrigada deputada André pela parte uma boa tarde deputada André a senhora tem pouco mais de 30 segundos para concluir o seu raciocínio então é só reforçando né essa reforma da previdência é um ataque frontal àqueles que prestam serviço público não resolverá a crise fiscal do estado de Minas Gerais e é imperativo nesse momento que a gente possa trabalhar com prazos que respeitem inclusive a participação fui eleita com sonho de maior participação das mulheres dos negros favelados a presença das pessoas nessa casa com voz e vez é extremamente necessário e é isso que vamos depender com qualquer projeto que esteja tramitando essa casa obrigada obrigado deputada Andréa de Jesus agora com a palavra deputado Cristiano Silveira boa tarde presidente boa tarde colegas eu quero dividir aqui a minha fala em duas partes presidente a primeira é sobre a pandemia eu tenho falado sempre aqui na assembleia sobre a minha preocupação da situação de Minas Gerais com a pandemia diferente do que o governo vinha então noticiando de uma tranquilidade de uma situação melhor de Minas comparado com os outros estados o que levou o governo realmente a não ser atencioso a ser zeloso com a questão da saúde pública no estado nós estamos vendo vemos hoje que Minas começa a amargar números tristes eu ia fazer uma fala no dia de ontem onde Minas batiu o recorde de 51 mortes em um dia por covid mas hoje já é mais de 800 óbitos e Minas tem sido destaque na imprensa por seu estado com a menor testagem pelas subnotificações lá atrás presidente quando eu já falava das mortes por síndrome respiratória das baixas testagens da divergência de dados das secretarias de saúde com o estado já alertava e alertava que o pico da curva da pandemia ainda viria em Minas o governador deu de ombros e preferiu seguir a linha do senhor Jair Bolsonaro o que temos hoje e pós isso ainda assim com a vinda do pico da pandemia em Minas vinha com o programa Minas Consciente para os municípios aderirem à flexibilização consequência então batemos o recorde de mortos temos mais de 800 óbitos já registrados na imprensa Minas é uma vergonha por causa da baixa testagem Minas Consciente na maioria das regiões já vão recuando para as ondas vai para as ondas mais conservadoras as cidades começam a se fechar novamente e hoje a gente vê o próprio governador falar que faltou orientação nacional faltou orientação por parte do governo ora gente nós estamos falando isso aqui há quanto tempo repetindo isso há quanto tempo e agora Minas vive um drama que é a ocupação média de 73% dos leitos clínicos e 92% de ocupação dos leitos de UTI até vi o governador falando em lockdown quem estava falando em Minas Consciente vamos flexibilizar chegou a falar na imprensa em lockdown enquanto isso o chamado hospital de campanha há mais de um mês permanece fechado custou um dinheiro bom e há mais de um mês permanece fechado com essa situação surgindo no cenário de Minas então por falta de aviso não foi aqueles que achavam que era implicação que era posicionamento ideológico que era histeria está aí hoje qual que é a situação de Minas Gerais então eu não poderia deixar de tratar do Covid que a situação ela é muito séria ela é grave em Minas que as pessoas possam ter essa consciência e claro o assunto do momento é essa questão da reforma que o governador encaminha para a Assembleia primeiro que o Zema tem essa mania de mandar os projetos tudo em cima da hora e falar que tem prazo que tem que correr para botar igual foi no projeto da Codemig e agora é a mesma coisa da reforma não a gente precisa botar alguma coisa até final de julho senão a gente não pode ter a certidão lembrando presidente que após a aprovação da reforma em âmbito nacional 20 estados 20 estados já fizeram a sua reforma e Minas deixou para a última hora muitos estados inclusive fizeram no ano de 2019 e o Zema espera o prazo chegar no limite para pôr a faca no pescoço da Assembleia e falar para os deputados se virem agora a responsabilidade de vocês e eu quero pontuar algumas questões nesse sentido uma aula que tem defendido aprovar a reforma não fala da reforma como um todo faz um recorte das alíquotas mas a reforma como um todo a PEC que foi apresentada e o projeto de lei ele tem prejuízo sim aos servidores a remuneração do diretor sindical para poder estabelecer as lutas importantes dos servidores nas suas instituições o aumento da idade de contribuição a possibilidade de cobrança extraordinária que eles colocaram no projeto de lei cobrança extraordinária o fim do abono por tempo de serviço o fim do adbeb do trintenário fim de férias prêmio endurece regras para pensão de morte então tem impacto em conquistas históricas dos servidores não é só alíquota que nós estamos discutindo e lembrando o seguinte presidente que lá no projeto aí eles falam olha quem ganha até 1.045 vai ficar isento da taxação 1.045 se no ano que vem for dado um reajuste no salário mínimo como todo ano o governo faz todo mundo vai pagar porque ele não taxou vinculado ao salário mínimo taxou vinculado a um valor que é o 1.045 então olha só a pegadinha do malandro coloca um valor olha 80 e tantos por cento de servidores não serão afetados isso ano que vem tiver o reajuste no salário mínimo está todo mundo afetado pela medida o estado de São Paulo agora já começa a querer aplicar essa medida da taxação extraordinária para quem ganha menos no salário nessa questão presidente vamos analisar se é 1.045 o salário mínimo aumentar e se taxar então essas pessoas servidores em Minas Gerais receberam menos que o salário mínimo olha como é grave o projeto que nós estamos debatendo isso tudo o governo fala que é para poder ajudar a equilibrar as contas o grande projeto do governo dele qual que seria a economia a estimativa em torno de 3 bi ao ano isso vai representar talvez uma pequena parte do que significa o problema previdenciário do estado 3 bi ao mesmo tempo eu volto a falar de sinal trocado que eu já discuti em outros momentos quando foi dado o reajuste para a segurança e o governo falando tinha que cortar cafezinho não sei se os colegas deputados sabem mas no dia 3 de abril o secretário de fazenda de Minas Gerais participando da reunião do CONFAS votou favoravelmente a benefício fiscal regime especial para o setor pasmem de agrotóxicos viu companheiros que estão da bancada do meio ambiente que lidam com a agricultura familiar isso daí presidente vai impactar em 930 milhões de reais nos cofres mineiros olha os sinais trocados e sem dizer daquilo que já está previsto na LDO na LDO você já tem uma previsão de 6.8 bi de renúncia e se for juntar outros benefícios nós estamos falando de 13 bilhões de renúncias fiscais de renúncias fiscais então o governo está muito animado para tirar do servidor tirar do trabalhador mas a sua parte de rediscutir esses benefícios e votar outras fotos de receitas ele não faz então eu acho engraçado e aí o governo falou mas se a gente também não votar não vai ter a CRP a certidão de regularidade previdenciária desde 2004 Minas não tem e Minas tem conseguido obter essas certidões na justiça até hoje porque não se trata só da questão previdenciária há outras contingências que tornaram Minas com irregularidade para fins da certidão e a gente tem obtido através de ações na justiça então eu estou dizendo isso tudo presidente para mostrar que isso é grave até mesmo no debate de alíquota de tabela que o governo está querendo focar um pouco mais nisso nós vamos ter que fazer com muita calma porque ela já parte de 13% como eu disse aqui antes podendo cobrar extraordinariamente até quem ganha menos que eles estão dizendo que estará isento poderá ser taxado no próximo ano e aí a gente tem que falar de outros modelos que sejam possíveis nesse sentido não penso e não acho por tudo isso que eu acabei de expor que nós temos que votar no calendário e na agenda que o governador quer não devemos não devemos em torno disso eu quero dizer que eu entrei com o mandato de segurança já foi distribuído para duas situações primeiro que a gente não tenha que obedecer esse prazo da portaria e o debate não seja feito atabalhoado não seja feito um debate prejudicado onde a gente não aprove aquilo sem poder ouvir plenamente a sociedade os servidores entrei com o mandato de segurança porque não adianta aqui só falar vou fazer um apelo para o governador não adianta o governo não ouve se ouvisse a gente não está vivendo a crise da pandemia como nós alertamos lá atrás então entrei com o mandato de segurança para rever essa questão da obrigatoriedade de cumprir este prazo e sabemos que já é precedente de outros lugares onde isso foi obtido e também um mandato de segurança para que não se discuta emenda à constituição em meio à pandemia a legislação ela já traz uma série de condições de situações onde você não pode alterar a constituição dado o cenário como calamidades pandemias estado de sítio e outros então eu estou tentando ter uma ação concreta em defesa dos servidores para que não haja prejuízo de aprovar uma reforma que seja ainda mais danosa o governo que então não concedeu reajuste ao conjunto de servidores o governo que fala que não vai tirar direito mas não cumpre por exemplo a PEC da educação e o governo que sequer paga em dia o servidor tendo condição viu presidente após agora o pagamento da folha eu fiz uma pesquisa que o governo me conteste nós temos 900 milhões de reais em caixa em contas no Banco do Brasil e mais 600 milhões de reais na caixa econômica federal e mais a ajuda do governo federal o governo se quiser ele tem condição de pagar a folha em 1º de julho em 1º de julho ele consegue pagar a folha para todos os servidores tem dinheiro em caixa são esses sinais trocados é a falta de transparência de informação e tentar pôr a faca no pescoço da Assembleia para que vote tudo no prazo que ele quer na correria que ele quer sem que a gente possa fazer o debate necessário com aquilo que nos é pertinente que muito me preocupa e penso que nós parlamentares não devemos aceitar que seja imposto a nós essas situações relembrando que é fundamental presidente para eu poder concluir mandato de segurança para que a gente não precise cumprir esse calendário de julho certidão de regularidade previdenciária desde 2004 não temos e temos obtido na justiça discutir PEC em meio à pandemia não é pertinente à legislação que garante que isso não seja feito alterações em constituição em meio de pandemia e se o debate todo ele trata muito de caixa acabei de dar aqui um conjunto de exemplos de outras possibilidades de recurso como a revisão das isenções fiscais lamento que o secretário de fazenda tem aprovado então agora no mês de abril isenção para os agrotóxicos que vai tirar do estado de Minas Gerais mais de 930 milhões de reais então que a Assembleia possa fazer o debate e aqui espero que os colegas tenham percebido que fiz a minha fala toda fundamentada porque a gente não trabalha no quanto pior melhor mas nós queremos que o estado que esse processo seja um processo realmente que garanta a autonomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a escuta e poder ouvir o conjunto de servidores públicos do nosso estado obrigado presidente Obrigado deputado Cristiano Silveira passo agora a palavra para o próximo orador de escrito deputado André Quintão Boa tarde presidente deputado Carlos Henrique boa tarde deputados boa tarde deputados a Assembleia realizou ontem uma reunião com convidados muito importante nesse momento da pandemia em Minas Gerais com o secretário de saúde com o secretário de planejamento nós tivemos a oportunidade de abordar esse grave momento da pandemia em Minas Gerais grave momento reiterado e confirmado infelizmente pelo secretário de estado de saúde ele disse aqui com dados todas as letras que nós estamos ainda na subida da curva ele usou a expressão terço inicial da rampa no momento em que nós temos mais de 90% de leitos de UTI ocupados em todo o estado de Minas Gerais lembrando que existem regiões onde essa superlotação já é total não existem mais vagas disponíveis o que que isso significa significa que aquela pessoa em situação de extrema gravidade poderá não ter a assistência médica devida e terá a morte precocemente por falta de atendimento é muito importante que a gente olhe para frente que o estado tome as providências devidas no sentido de fortalecer essa rede assistencial seja com os leitos clínicos com os leitos de UTI ampliando as medidas de reforço do isolamento do distanciamento social da higienização com a correspondente rede de proteção social e econômica para amenizar os efeitos que trazem esse isolamento principalmente para as pessoas mais pobres agora é necessária uma reflexão do porquê chegamos a esse ponto deputado cristiano mencionou desde o início da pandemia nós colocávamos e é bom dizer isso porque a assembleia e não só o nosso partido o nosso bloco mas também outros e outras parlamentares alertavam que não era gripezinha que era fundamental a prevenção e a precaução seguir as recomendações da organização mundial de saúde que era fundamental você fazer esse debate e se blindar contra a pressão excessiva de segmentos econômicos que subestimaram os efeitos da pandemia as suas consequências o governador de Minas já no início da pandemia falava em flexibilização das atividades econômicas principalmente quando ele saia de visitas ao presidente Bolsonaro um presidente que não empreendeu uma coordenação nacional de esforços um presidente que não se comoveu com as mortes um presidente que pelo contrário forjou aglomerações não usa máscaras emite sinais para a população principalmente para aquele setor que o segue de que a pandemia era passageira que era até uma importação um ministro dele né que saiu do Brasil já chegou a dizer que era o comuna vírus que era uma construção ideológica do comunismo ou seja barbaridades desse tipo e o governador infelizmente ele seguiu essa linha do presidente Bolsonaro não sei se por convicção ou por bajulação mas a verdade é que ele seguiu e isso foi ruim para o Estado porque aqui também eu não vou generalizar mas uma parte da elite econômica também forçou muito a barra nesse sentido e forçou a barra para que as atividades econômicas fossem reabertas o problema e nós alertamos do programa Minas Consciente entre outros é que ele tinha uma base de testagem insuficiente o Brasil é o país que pior testa na América Latina e Minas Gerais é um dos estados que menos testa então se você não tem uma testagem massiva se você não tem uma amostragem descentralizada regionalizada como que você vai induzir as fases previstas no Minas Consciente qual é o relatório o fundamento o diagnóstico epidemiológico onde você não tem o fator da testagem porque quando você tem o fator da testagem você pode medir a taxa de contagem você pode medir a positividade dos casos então o que ocorreu é que os prefeitos muitas vezes também pressionados em seus municípios por segmentos econômicos eles se escudaram no programa Minas Consciente e nessa insensatez do presidente Bolsonaro para antecipadamente flexibilizarem as suas normas e o resultado está aí o resultado é que a pandemia se interiorizou está presente em mais de 75% dos municípios mineiros em regiões onde a rede de assistência hospitalar e de leitos clínicos é insuficiente e agora Minas se depara com o estado que tem a maior superlotação de leitos do país então eu queria registrar isso porque muitas vezes o cidadão que não acompanha a TV assembleia muitas vezes uma parte da mídia que também às vezes não acompanha ela pode achar nossa mas chegando nesse ponto a assembleia fez inúmeras reuniões com o secretário de saúde nós temos uma coleção de pronunciamentos de dois três meses atrás onde estes alertas eram realizados aqui na capital o próprio prefeito Calil sofreu muitas críticas apanhou muito de setores que achavam que ele estava sendo exagerado que aquilo era excesso de zelo e hoje o resultado está aí eu sempre disse nós não podemos é lógico que o isolamento e o distanciamento trazem consequências econômicas negativas mas nesse momento a prioridade é a defesa da vida cabe ao BDMG cabe a área da assistência social cabe ao governo federal prover os meios de proteção social para amenizar atenuar os impactos do isolamento e do distanciamento você não pode contrapor economia e vida sofrimento social com a questão sanitária epidemiológica isso é equivocado e muita gente fez isso e agora infelizmente nós estamos nessa situação agora nós não vamos só ficar criticando o passado até porque a preocupação infelizmente quase 800 pessoas já perderam suas vidas e a gente tem que se solidarizar com as famílias dessas vítimas então a gente tem sim que fazer uma análise do que não foi feito ou foi feito equivocadamente no passado mas é fundamental que a partir de agora desse minuto o estado tem que tomar providências ontem mesmo nós discutimos nessa reunião de convidados sobre o hospital de campanha olha sinceramente esse hospital de campanha está virando uma peça de marketing eu nunca vi tanto deputado governista falar que é o hospital mais barato de campanha mais barato do Brasil só tem um pequeno probleminha deputado Carlos Henrique ele não funciona ele está fechado ele não está em funcionamento é o hospital mais barato é o que foi montado mais rápido mas ele não funciona eu não entendo isso me parece que o governo montou um afogadilho para aparecer uma propaganda da FIENG que a FIENG foi uma das entidades que mais pressionou pela abertura e flexibilização ajudou no montagem agora o hospital de campanha não funciona e o secretário de saúde fala que acho que nem precisava mas se não precisava o que montou ficou também muito mal esclarecida a relação do governo com a prefeitura porque parece que a prefeitura ela sim queria montar um hospital de campanha parece que não chegaram ao entendimento e muita e muita indecisão no formato de gestão adequada desses hospitais de campanha é engraçado os governos esses governos que se dizem apolíticos governo do novo da eficiência da gestão está batendo cabeça primeiro ia ser gestão direta da polícia militar com apoio de pessoal terceirizado aí voltaram atrás para economizar para economizar não então tá agora nós vamos aqui fazer uma contratação por dispensa de licitação de uma organização social aí escolheram a fundação Guimarães Rosa só que ela foi se habilitar lá na CEPLAG na hora que ela foi se habilitar na CEPLAG o parecer técnico da CEPLAG foi não pode falta documento está tudo errado não tem capacidade técnica fez um rosário de questionamentos isso foi a área técnica da CEPLAG não foi nenhum deputado aqui da Assembleia não foi uma nota técnica da CEPLAG pois bem o governo habilitou ela como organização social a si mesmo uma coisa assim estranha né desconheceu a legislação as normas técnicas etc resultado a CGU o Ministério Público falaram opa peraí vocês não podem fazer isso essa organização social não tem experiência em gestão hospitalar ela tem gestão de uma clínica ambulatorial e o seu estatuto tem questões que precisam ser revistas e questionou também determinados custos estou falando aqui de maneira tranquila claro não conheço os trabalhos deve ter muito bom trabalho realizado pela fundação Guimarães Rosa não conheço sua direção mas o fato é que do ponto de vista técnico houve um nível de impedimento e o governo desconheceu isso e depois teve que voltar atrás agora está na terceira tentativa através de um processo de chamamento público então você tem hoje o risco de ter a necessidade do hospital de campanha e não ter sequer o formato de gestão desse hospital de campanha o secretário fala não mas a prioridade agora é leito de UTI é sim é leito de UTI mas a gente sabe que às vezes as pessoas saem do leito de UTI tem que ir para o leito clínico e se você não tiver o leito clínico ela vai ficar retendo o leito de UTI é um sistema combinado agora se não precisasse de leito nenhum clínico que está lá no Excominas então não devia ter gasto 6, 7 milhões de reais naquela estrutura devia ter gasto com outra coisa então é um sinal de ineficiência então nós estamos aqui para ajudar para colaborar a Assembleia votou várias legislações algumas inclusive que o Estado está utilizando agora e a outra coisa deputado o governo Bolsonaro recebeu o pedido de 1.100 habilitações de leitos clínicos de leitos de UTI por parte do governo de Minas 1.100 então existe 1.100 leis para serem habilitados o governo federal habilitou pouco mais de 300 29% então eu queria pedir a união aí da bancada do presidente Bolsonaro mineira seja ela federal seja ela estadual para sensibilizar o presidente nós poderíamos estar aí com 700 leitos reabertos ou abertos em Minas Gerais porque o governo Bolsonaro não habilita os leitos de UTI aqui em Minas Gerais qual é o motivo o governo federal tem mecanismos de fiscais tem lá o cofre largo tem banco central emite moeda então o governo federal tem a crítica da ausência de integração e coordenação nacional da política pública e está falhando também na questão do financiamento aonde está a voz de Minas aonde está a voz do governador para cobrar estou falando isso com muito respeito ao governador Zema ele é o governador legitimamente eleito deve estar buscando fazer o melhor por Minas Gerais mas ele nesse caso da relação federativa está muito tímido ele teria que cobrar mais articular mais com a bancada federal não é justo que menos de 30% dos pedidos de leito de Minas Gerais sejam atendidos Minas Gerais hoje é um estado que está com maior nível de superlotação mais de 90% então o governador agora tem que bater lá na porta tem que levar a voz de Minas tem que usar a nossa bancada federal isso não é favor e também não é briga do governador com o presidente não se trata disso ele pode continuar afinado com as ideias do governador com as ideias do ministro Paulo Guedes isso é da política a gente entende agora cobrar o que é direito é obrigação do governador então termino presidente deixando esse alerta infelizmente essa situação grave de pandemia mas também o nosso alerta e a nossa cobrança governador exige do governo federal o respeito que Minas merece obrigado deputado André Quintão próximo orador escrito assim deputado Carlos Pimenta muito bem boa tarde cara amigo e deputado presidente dessa sessão Carlos Henrique grande abraço pelo seu trabalho nós estamos aqui em Montes Claros fazendo como sempre a nossa reunião remota ontem eu estive em Belo Horizonte participando de uma importantíssima reunião da comissão de saúde com a presença do secretário é o Carlos Eduardo secretário de saúde o secretário de planejamento Otto Levy uma participação muito boa da grande maioria dos parlamentares e eu gostaria rapidamente meu caro amigo Carlos Henrique de poder fazer uma algumas pequenas comentários sobre essa reunião de ontem primeiro que foi uma reunião muito importante uma reunião em que o secretário em nenhum momento ele diminuiu a importância do momento que Minas está passando que está vivendo acometido por essa epidemia de coronavírus em que mais de 700 mineiros já morreram e nós temos mais de 30 mil pessoas infectadas o secretário mesmo a gente sabendo das dificuldades que nós estamos passando ele mostrou-se muito consciente ele mostrou-se muito seguro do que ele está fazendo aqui em Minas Gerais para toda a sua equipe e pessoas insistem ainda em questionar como se a secretaria estivesse de braços cruzados observando as mortes que estão acontecendo os mineiros morrendo os mineiros sofrendo isso a gente sabe que está acontecendo na verdade não foi dessa maneira o secretário ele realmente ele mostrou importância primeiro de uma união de uma união né nós precisamos fazer com que todas as pessoas conscientizem de que o momento é grave de que nós estamos começando agora o pior momento que Minas vai passar quem acompanha e todo mundo sabe do que tem acontecido aí nessa casa onde o senhor está sentado né das reuniões que nós fizemos foram cinco reuniões até agora para que a gente pudesse tomar conhecimento a grande imprensa mostra todo dia né o número de infectados o número de mortes mas que quem acompanha a evolução da covid em Minas Gerais sabe perfeitamente que aqui no nosso estado o coronavírus ele ele tem encontrado uma resistência muito grande por parte dos mineiros e por parte das autoridades sanitárias o PIPO era para ocorrer em abril não ocorreu então jogou mais para frente um pouco ah vai ser no final de abril não ocorreu vai ser em maio não ocorreu vai ser no princípio de junho não ocorreu vai ser no dia 15 de junho não ocorreu né então isso aí por um lado é muito positivo porque deu tempo ao estado de se preparar para enfrentar e para que a gente obtenha os números que nós estamos obtendo aqui agora eu quero dizer a vocês que eu estou falando muito mais como médico do que como deputado né é tudo que o esforço que nós fizemos aqui em Minas Gerais ele foi muito positivo porque nós éramos para ter se não tivéssemos tomado se o secretário se o governo Zema não tivesse tomado as medidas que tomou se o povo mineiro não tivesse respondido da forma como respondeu nós não éramos para estar aqui com 700 mortes não nós éramos para estar aqui com mais de 10 mil mortes como aconteceu no estado de São Paulo como aconteceu no estado do Rio de Janeiro e o número de mortes ele foi menor exatamente porque as medidas tomadas elas levaram empurraram um pouco mais o pico para a frente mas o pico vai acontecer é importante que todo mundo conscientize não adianta nós não vamos ficar livres não vai acontecer aquele pico grande como aconteceu em outros países como a Bélgica como a Espanha como a Itália que são muito mais avançados como a França como os Estados Unidos vai acontecer de uma forma mais branda e isso graças a Deus vai dar tempo e deu tempo de Minas se preparar Minas de uma maneira muito tranquila ela não usou mal os recursos como outros governadores usaram comprou os equipamentos que tinham que comprar para um preço bem acessível teve dificuldade de ter acesso ao maior número maior lote de testes para testar mais a população eu acho eu falei isso com o secretário ontem que talvez a grande falha que nós tivemos foi não ter o número suficiente de equipamentos de kits para poder fazer uma testagem vai começar agora uma testagem massa isso é muito importante para a gente poder até ver e avaliar o efeito da Covid aqui no nosso estado mas ontem nós tivemos informações importantes por exemplo os CPIs claro em alguns lugares como Berlândia como Tioflotone a região do Vale do Aço alguns pontos da região metropolitana estão com um número bem alto de internações nos CTIs aqui dos nossos hospitais mas tem gente que fala assim mas como é isso os hospitais eles não tem como eles não foram autorizados a usar todos os CTIs deles para a Covid apenas 15% dos CTIs de Minas Gerais eles foram contratados no Brasil todo foram contratados para a Covid os outros 85% essas comuns então é muito importante que o secretário faça uma ação agora vigorosa nós aqui também Carlos de uma maneira muito sem esse cunho político a gente possa nos unir neste momento para pedir os deputados federais os senadores se for preciso eu falei ontem eu irei a Brasília na semana que vem juntamente com os membros da Comissão de Saúde vou reunir-me com alguns senadores com alguns deputados federais vamos ao ministério o ministério tem que homologar tem que autorizar mais leitos de CTI para a Covid aqui em Minas Gerais neste momento que nós estamos vivendo outra coisa que foi abordada que eu acho uma covardia muito grande é a falta de medicamento no Brasil todo imagina uma pessoa que está entubada ela precisa receber medicação na sua veia para que ela possa ficar dormindo e poder superar aquele momento na falta desse medicamento de repente a pessoa acorda com aquele tubo na garganta e a médica hoje falava na televisão que em muitos lugares está acontecendo aqui em Minas não os pacientes estão sendo amarrados nas câmaras nas camas e vendo aquele tubo sair da sua boca na sua garganta imagina que covardia é essa fiquei sabendo agora que o lote de medicamento comprado da Índia está chegando ao Brasil espero que isso não aconteça é um sofrimento sem fim para os pacientes falava também o apoio que nós precisamos ter aos municípios polos por exemplo Montes Claros o prefeito Humberto Soto ele está colocando em funcionamento dois hospitais de campanha e precisa de equipamentos o BIPAP que é um equipamento para poder fazer com que a respiração das pessoas melhore sem precisar entubar o André Quintão companheiro e amigo falava do hospital de campanha agora imagina se fosse o contrário se Minas não tivesse colocado 800 leitos de campanha e se agora nós estivéssemos precisando desses 800 leitos e não tivéssemos 800 leitos a forma como foi feita foi muito em cima da hora é o pico que está acontecendo amanhã amanhã foi feita os leitos tem que colocá-los em funcionamento o secretário falou ontem que já está providenciando a contratação de mais de mil profissionais a pessoa que trabalha no CTI não é qualquer profissional da saúde que pode trabalhar no CTI eu mesmo eu sou cirurgião geral se me colocar no CTI eu não sei entubar um paciente é um anestesista que precisa eu não sei operar um equipamento daquele são os fisioterapeutas que precisam estarem preparados para isso então mais de 150 leitos vão ser vão ser colocados em funcionamento 60 unidades de tratamento intensivo vão ser colocados em funcionamento Minas graças a Deus graças a Deus ela está conseguindo passar por essa crise terrível de uma maneira mais mais tranquila é claro que a gente chora as mortes das pessoas eu não estou diminuindo a importância disso não pelo amor de Deus mas eu gostaria muito de que nós pudéssemos melhorar essa questão agora precisa ser feita eu falava com o secretário ontem é tudo ou nada secretário se for preciso usar recursos que use os recursos tira de onde tiver uma obra pode esperar um pouco mais sei lá alguma coisa pode esperar mas a saúde não pode esperar outro assunto meu caro caso se eu tiver tempo eu gostaria de poder abordar também sobre um fato que aconteceu hoje em Montes Claros e que eu acho muito importante o prefeito Humberto Soto que é tranquilamente para mim um dos mais preparados e competentes prefeitos do país do Brasil aos seus 84 anos ele dá um show de administração e nós passamos um recurso de uma emenda uma emenda parlamentar para que a prefeitura pudesse fazer a revitalização a recuperação e revitalização da praça da matriz é o berço da história de Montes Claros é onde a cidade iniciou ali no fundo você tem a matriz centenária matriz você tem o palácio episcopal você tem os casarões de Montes Claros ela estava depredada mais do que depredada ela estava servindo de abrigo para mais de 150 pessoas de rua o prefeito recolheu essas pessoas de uma maneira muito humana deu um tratamento a essas pessoas encaminhando para um local onde eles possam tomar um banho onde eles possam ter uma alimentação ter um cobertor ter uma cama e a praça ela foi toda cercada por tapume tapume preto então cercou aquela praça parecia uma faixa de luto na cidade de Montes Claros e o secretário Paulo Ribeiro que é sobrinho do saudoso Darcy Ribeiro filho do ex-prefeito Mário Ribeiro um dos maiores dos grandes prefeitos de Montes Claros eu conversando com ele nós achamos que aquele tapume negro cercando a praça que deu origem a Montes Claros ia trazer um aspecto muito ruim foi feita uma convocação dos artistas plásticos grafiteiros poetas pintores e hoje esse tapume horroroso preto ele está sendo transformado no maior centro cultural a céu aberto talvez de Minas Gerais são quase 300 placas enormes que estão sendo pintadas que estão sendo transformando em obras de arte então veja bem a diferença do grande administrador não basta apenas o recurso para reformar a praça que vai ser entregue a Montes Claros em setembro as festas de agosto se Deus quiser o vídeo permitir nós vamos fazer a maior festa mais linda das festas de agosto de Montes Claros e esse local ele vai ser realmente revitalizado e esses tapumes estão sendo estão sendo transformados nas peças mais lindas que eu já vi na minha vida figuras de dos catopês figuras retratando a história de Montes Claros lindas artes todas coloridas poemas escritos eu vou daqui a pouco lá na praça levar também a minha solidariedade aos artistas e dizer que em pleno momento de covid de coronavírus que está aí tirando o sono da gente matando os nossos irmãos contaminando mais de um milhão de duzentos mil brasileiros mais de trinta e dois mil mineiros em Montes Claros são cento e noventa e nove pessoas contaminadas três mortes aqui em Montes Claros nós vamos então ver a boa utilização dos recursos de uma emenda parlamentar nós destinamos a Montes Claros e que vai transformar tornar linda essa praça e a praça da matriz obrigado Carlos uma boa tarde ao senhor boa tarde aos deputados e deputadas obrigado deputado Carlos Pimenta uma boa tarde para o senhor também parabenizo pelo belíssimo trabalho que vossa excelência apresenta não só nesse parlamento mas a importância de vossa excelência no estado de Minas Gerais sobretudo na cidade de Montes Claros próximo orador escrito deputado sargento Rodrigues disporá de doze minutos presidente vossa excelência está me ouvindo perfeitamente deputado presidente farei aqui a leitura de três documentos questões de ordens levantadas hoje mais cedo na durante a audiência da comissão de coções justiça e que julgo necessário formular aqui no plenário primeiro documento presidente o deputado que subscreve formula nos termos regimentais nos artigos 165 e 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação da decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes 28 de maio de 2020 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir o acordo de líderes de 28 de maio de 2020 estabelece que não poderão ser realizadas a partir do primeiro de junho reuniões extraordinárias remotas de audiências públicas ou audiências de convidados os termos do instinto terceiro do artigo 130 do regimento interno contudo verifica-se que a pauta da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça que a mesma tem por final da debater a PEC 55 de 2020 que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos e civis moderniza a política de gestão de pessoas estabelece regras de transição e o projeto de lei complementar 46 de 2020 que cria autarquia institui forças de previdência e altera a lei complementar 64 de 2002 a lei complementar 132 de 2014 e a lei 869 de 1952 ambos de autoridade do governador de estado matéria estranha ao disposto na medida em que não se trata de audiência pública ou audiência de convidados chega-se a mesma conclusão observar que o acordo de lidos condiciona a realização de audiência nos termos do inciso terceiro do artigo 130 do regimento interno o qual reserva a terceira parte da reunião a audiência pública ou audiência de convidados e no caso citada da citada finalidade se encontra na segunda parte da hora do dia sem qualquer menção a requerimento ou lista de convidados logo a sexta reunião extraordinária da comissão de justiça não se enquadra em citado o acordo de lido sendo vedada sua realização sob pena de inunidade de todos os atos nela praticados o artigo 131 do regimento interno reserva a segunda parte da reunião para primeira fase discussão e votação de parecer sobre posições sujeito a apreciação do plenário a linha B segunda fase discussão e votação de proposições que dispensar a apreciação do plenário terceira a linha C terceira fase recebimento de discussão e votação de proposições da comissão sendo que a pauta em questão sequer menciona parecer ou mesmo proposição que dispense a apreciação do plenário pelo que igualmente o personal nesse ademais apenas para que não resta em dúvida a casa em intenção seja realizada audiência por pôr de convidados a decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de citado acordo de líderes estabeleceu que as reuniões extraordinárias de comissões poderão ser realizadas a partir de 1º de junho de 2020 de forma remota em dias úteis exclusivamente às segunda terças e sexta-feira às 9 e às 10 de 9 às 10h30 e às segunda e sexta-feira de 14h às 15h30 a sexta reunião extraordinária da comissão de posições de justiça está prevista para quinta-feira dia 25 de junho às 10h em desconformidade com o disposto acima assim ter em vista que a pretensa reunião não se encontra dentro das possibilidades previstas em acordo de líderes e respectiva decisão da mesa não se pode admitir sua realização sendo prevente seu cancelamento ou caso realizada a anulação de todos os atos praticados sobre mais se a intenção é realizar um debate em que pese vedado nesse período de pandemia o mesmo pressupõe se a participação de debatedores interessados uma vez que o rendimento interno o assegura de caráter público como as reuniões de comissão que só podem ser secretos nos casos previstos no parágrafo primeiro do artigo 40 nesse sentido considerando os termos da deliberação 2733 e 2737 o caráter público está prejudicado seja pela proibição de entrada de público externo nesta casa seja pelo formato de participações remotas assegurado apenas aqueles que recebem código de acesso específico da NMG recorda-se que para para que o processo administrativo seja democrático e transparente deve ser feito com regras claras e aceitas pelo conjunto parlamentares deve ser pouco para que todos possam ver e participar tomar parte e de informações inclusive demonstrar seu apoio ou aprovação por tais razões a que se requer imediato cancelamento da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça e caso realizada seja anulado todos os atos nela praticados e em sequência que seja aprovado o requerimento para a realização de audiência pública para debater a PEC 55 2020 um projeto de lei complementar 46 com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares de estados e gerais em viso exposto solicitamos a vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada sala das comissões 25 de junho de 2020 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública desta casa a segunda questão de ordem presidente o deputado que subscreve requer nos termos regimentais dos artigos 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do inciso 13 do artigo 100 combinado com o artigo 102 e da decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento do acordo de lhes do dia 28 de maio de 2020 com amparo nos argumentos que apresentam a seguir o artigo 102 do regimento interno ao previr as matérias de competência das comissões permanentes determina que seja observado o discurso do artigo 100 do mesmo regramento por sua vez o artigo 100 do regimento interno estabelece que as comissões em razão da matéria de sua competência da matéria compreendida de sua denominação ou da finalidade de sua constituição cabe entre outras hipóteses inciso terceiro estudar qualquer assunto compreendido do respectivo campo temático ou da área de atividade podendo promover em seu âmbito conferência exposição seminário debate público ou evento congênero neste caso considerando a finalidade descrita na fala da sexta reunião extraordinária da condição de construção de justiça que se destina a debater a PEC 55 e o PLC 46 verifica que o regimento interno lhe assegura promover em seu amplo debate desde que seja público todavia mencionado evento não está prevista a decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento do acordo de lidos de 28 de maio de 2020 que ressalvou apenas a realização a partir de de julho de 2020 de reuniões extraordinárias remotas de audiência pública ou de audiência de convidados por tais razões é que se requer o imediato cancelamento da reunião extraordinária da comissão de construção de justiça e caso realizada seja anulada todos os atos nela praticados e em sequência que seja aprovado o requerimento para a realização de audiência pública para debater a PEC 55 e 2020 e o projeto de lei complementar 46 com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais em viso exposto a vossa excelência que resolve essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada sala das comissões 25 de junho de 2020 deputado Sargento Mozick presidente da comissão de segurança por último presidente e apenas uma questão de ordem mais enxuta mais simples o deputado que subscreve é que formula nos termos regimentais do artigo 169 e 165 e 169 do regimento interno em questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 122 da decisão da mesma que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes do dia 28 de maio de 2020 com a parte dos seguintes argumentos que apresenta a seguir não obstante o evento previsto na finalidade da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça e qual seja debate da PEC 55 de 2020 e PLC 46 conforme cópia da divulgação no site da assembleia não esteja parado pela decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes do dia 28 de maio de 2020 ressalte-se que o regimento interno determina expressamente que a realização de debate público ocorra em reunião especial de comissão ora verifique-se que a reunião e comentar-se de reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça razão pela qual é que é que seu imediato cancelamento e caso realizada seja anulado todos os atos nela praticados e em sequência que seja aprovado requerimento para a realização de audiência para debater para debater a PEC 55 2020 e o projeto de lei complementar 46 com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos e serviços militares e das minhas gerais em vista do esforço solicitando a vossa excelência que resolve essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada na sala das comissões 25 de junho 2020 deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública presidente essas são as questões de ordem que estão sendo aqui apresentadas e foram também na comissão de constituição e justiça uma vez não havendo a acolhida dessas questões de ordem de forma satisfatória e respeitando o regimento interno e os princípios da administração pública conforme prevê o artigo 37 legalidade e pessoalidade moralidade publicidade e eficiência certamente seu presidente desde consignado nos anais dessa casa nós manejaremos mandado de segurança para garantir a participação no debate público de todos os sindicatos servidores dos servidores públicos civis e militares sindicatos associações também para garantir o devido processo legal e a participação efetiva de todos os deputados dessa casa então assim presidente não sendo acolhido não restará outra alternativa de nós manejarmos o devido mandado de segurança para que o parlamento e a mesa da casa respeite o devido processo legislativo caso não seja aceito presidente e caso haja a votação da proposta de emenda constitucional 55 2020 o PLC 46 2020 ao arrepio em desobediência auditamos o princípio da administração pública ao respeito interno e ao próprio acordo de direitos nós também vamos manejar ação judicial e provocar as nossas entidades e sindicatos para que também promovam ações para anular as votações das respectivas as matérias são estes os questionamentos muito obrigado a vossa excelência obrigado deputado sargento rodrigues próximo orador escrito deputado selinho sintrocel de esporar de dois minutos presidente diante está me ouvindo presidente sim perfeitamente diante do tempo eu gostaria de fazer uma abordagem hoje sobre as duas propostas que o governo encaminhou para casa eu vou ficar muito prejudicado com dois minutos não vai ser o suficiente para que eu pudesse fazer a minha leitura dos pensamentos que eu tenho com relação a essa proposta na condição de presidente da comissão trabalha eu me inscrevo na próxima reunião presidente perfeitamente obrigado deputado selinho peço desculpa mas somos forçados por questões regimentais estamos no limite do nosso prazo para entrarmos então na segunda parte da ordem do dia esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima da próxima reunião comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 55 de 2020 do governador do estado que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis moderniza a política de gestão de pessoas estabelece regras de transição e dá outras providências pelo bloco Minas tem história deputado efetivo Sábio Souza Cruz deputado suplente professor Cleiton também o deputado efetivo Inácio Franco e o suplente deputado Charles Santos pelo bloco liberdade e progresso deputado efetivo Cássio Soares suplente deputado Zé Guilherme e pelo bloco pelo bloco Sou Minas Gerais deputado efetivo Gustavo Valadares deputado suplente Betinho Pinto Coelho pelo bloco democracia e luta deputado efetivo André Quintão e deputado suplente Ulisses Gomes designo as comissões do deputado Gustavo Valadares líder do bloco Sou Minas Gerais indicando o deputado Betinho Pinto Coelho para ver se líder do referido bloco em substituição ao deputado Raul Belen ciente Publix requerimento ordinário número 872 2020 do deputado Cleitinho Azevedo solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4142 de 2013 requerimento ordinário 874 de 2020 da deputada Ana Paula Siqueira solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 2541 de 2015 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 30 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos encerrada